Falta de calçamento, buracos, esgoto a céu aberto e muita lama. Problemas enfrentados pelas quase 1.200 famílias que vivem no residencial Portal da Esperança, na zona leste da capital Terezina. Os moradores reclamam e se sentem reféns da situação. Como se não bastasse, a escuridão apavora os moradores, que por aqui não saem de casa ao escurecer. Aqui tem muito assalto, tem muita coisa e é ruim a iluminação e a água também. A água aqui, quando falta, passa de três dias, quatro dias, porque nós usamos um negócio no poço aqui. É isso, por causa da energia. E nós estamos aqui rogados, pronto. Moradores antigos já foram vítimas de assalto à mão armada. Tivemos já vários incômodos com moradores daqui e de fora. Aqui mesmo, próximo, eu fui assaltado, o menino foi assaltado em cima daquele morro. Então é uma situação delicada aqui na área. A insegurança também atinge aos motoristas das vans, que não fazem o percurso todo da rota. A gente não passa por esse lado de cá à noite. A gente só faz, à tarde a gente só entra duas vezes aqui, porque à noite é perigoso. À noite você não tem coragem? Não, ninguém tem coragem de vir aqui. Em documento, o presidente da Associação de Moradores mostra que a obra de calçamento, que nunca foi iniciada, já estava prevista no Orçamento Popular de 2012. Por aqui, os moradores se sentem esquecidos. Eu queria dizer, qualquer um, poder público, governo federal, governo estadual, municipal, eu queria que tomasse a providência nessa comunidade, mas por cima, nosso problema de energia e nosso problema de água aqui nessa comunidade. Nós passei, foi três dias sem água. Três dias sem água aqui nessa comunidade. Isso é uma vergonha, o pessoal todo perdiado. Para as crianças para o colégio, podia pegar um balde de água em outros locais para nós banhar aqui nessa comunidade, não tinha água nem luz. Tchau, tchau.